E aí pessoal, hoje eu vou trazer um unboxing aqui de um produto que eu estava ansioso para receber veio sem taxa, veio pela GearBash, vou deixar o rastreio aí na descrição para vocês verem e veio bem rapidinho também. Trata-se do Z1 Smoke Q3-Eixos, que é o estabilizador ou gimbal para celulares aí. Esse modelo aqui é um dos que tem um dos custo-benefícios mais interessantes aí do mercado. Ele possui três eixos de estabilização, tem bateria com boa autonomia, um acabamento espetacular. Bom, vamos tirar ele aqui da caixa. Ele vem em uma embalagem bem bonita, muito legal e bem protegido também. Bom, vamos tirar aqui. Ele está aqui. Temos o manual. Esse manual aqui vem em inglês, então facilita bastante aí para você aprender certinho como é que funciona, todas as funcionalidades. Temos aqui uma alça, você vai pendurar na case aqui para você carregar, para facilitar. E por último, um USB, um cabinho flat, um USB normal, micro-USB, que é para você utilizar aí para carregar o gimbal. Bom, o gimbal vem aqui nessa case que é muito bonita, muito bonita. Parece uma casezinha ou um instrumento musical, que é bem bacana. aqui nós temos o logo da marca e vamos abri-la. Atenção. Olha aí que bacana. Ele vem aqui, a case por dentro, ela tem um material aqui meio que estofado, emborrachado para proteger o gimbal. E ele vem bem acomodado aqui, o que é excelente para transporte. Bom, já tirando aqui, nós temos o gimbal. Como vocês podem ver, ele vem aqui todo solto. Então você precisa fazer os ajustes iniciais. Ele tem aqui o seu corpo basicamente em plástico, nessa parte da pegada da mão aqui. E essa parte aqui me parece ser toda metal, um alumínio. Como eu falei para vocês, ele é um gimbal três eixos. Então ele tem esse eixo aqui, esse eixo aqui e esse eixo aqui de estabilização. Aqui nessa parte nós temos os seus comandos, o joystick para você utilizar aqui os movimentos, que eu vou mostrar para vocês já já. Um botãozinho de mode e um botãozinho aqui para disparar e para ligar. Aqui também você tem o controle de zoom quando você utiliza o aplicativo. Seu USB. Aqui nós temos outro USB. Dessa vez um USB normal, tá? E na parte de baixo, nós temos aqui a sua rosca para tripé. Aqueles tripézinhos, ou se não, para um pau de selfie, um extensor, o que é bem bacana também. O suporte aqui para smartphone, ele tem um emborrachado por dentro e aqui nas partes internas também, o que torna ele uma qualidade excepcional para você encaixar seu smartphone. E aqui também, na parte da base também. Essa parte aqui que aumenta aqui, ela tem 9 centímetros, então você não pode ter um smartphone que é maior do que isso, tá? E, cara, que mola forte, viu? A mola daqui é bem forte. E temos aqui, vamos ver os ajustes. Ah, sim. Aqui temos um ajuste fino para você colocar o seu celular tanto deitado aqui no gimbal, quanto em pé. Então, você desencaixou, rosqueou, girou, você vai conseguir utilizar seu celular deitado, ou se não, seu celular em pé, tá? Isso daqui é extremamente útil, principalmente para quem gosta de fazer um stories aí no Instagram, WhatsApp, esses vídeos que precisam estar com o celular em pé, tá? Neste lado aqui nós temos um ajuste fino, porque quando você colocar o celular você vai precisar balancear o gimbal, então é um ajuste mais fino aqui, é só desrosquear e puxar que ele vai fazer um ajuste. Bom, vamos colocar o celular aqui para a gente ter uma noção melhor. Vou utilizar aqui o meu Honor V10. Bom, coloquei o celular aqui, como vocês podem ver, ele está pendendo para um lado. Isso daqui você vai precisar ajustar no ajuste aqui da alça. Soltei essa parte aqui, certo? Então, basta você puxar e ver como que fica o seu smartphone. Ele precisa estar com o equilíbrio basicamente perfeito para não forçar os motores aqui e acabar gastando mais bateria do que o desejado. Então, vamos fazer o ajuste fino aqui. Olha, você está pendendo para lá. Bom, consegui deixar o smartphone aqui mais ou menos bem equilibrado, como vocês podem ver aqui. Esse ajuste é um pouquinho chato, mas é bom fazer para os motores não forçar, como eu falei para você, e também não gastar muita bateria. Depois de ajustado aqui, você vai precisar travar a rosquinha aqui e também lembrar de travar a rosquinha da parte de cima, tá? E pronto, basicamente é isso. Agora você vai ligar o gimbal, pressionando aqui o botão de ligar. Pronto, ele já vai ativar o gimbal. Olha aí, já está ativado, como vocês podem ver. Lembrando que esse gimbal aqui tem três modos de utilização, você pode utilizar aqui o botão mode para utilizar esses modos. Então, o primeiro modo vai ser o modo suavização. Então, por exemplo, se eu estou com o smartphone aqui e viro, ele vai virar mais suavemente, entendeu? E acompanhar o lado que eu quero filmar. Então, se eu vou para lá, ele vai virar para lá. Se eu viro para cá, ele vai virar. Então, vai acompanhando de acordo com para onde eu direcionar. Outro modo, que você apertando novamente aqui o botão mode, vai ser o modo estabilização total. Onde você vai virar aqui e ele vai ficar reto. Posso virar para qualquer lado aqui. O gimbal está reto. Lembra que no modo anterior eu virava, ele acompanhava de modo suave para lá e dessa vez não. Ele simplesmente trava aqui na posição. Eu posso fazer o que eu quiser, que o gimbal não vai deixar o celular acompanhar para onde vai o meu movimento. Então, o que é bem interessante, você pode descer. Aqui no caso ele desce, mas se você vir aqui, normal, para frente, para trás, vai ficar basicamente bem estável. Lembrando que no modo anterior, no qual ele acompanha, que é o suavizado, onde ele vai suavizar os movimentos que você fizer, você só controla o gimbal nessa posição. Para cima, para ele virar e para baixo, através do joystick aqui. Então, para cima e para baixo. Mas nesse modo aqui, que é o modo estabilização total, você pode girar o gimbal através do joystick para qualquer um dos lados. O que é bem interessante. Lembrando que esse joystick, ele tem uma precisão bem legal, no qual você simplesmente pode virar rápido, desse modo. Ou ir virando suavemente. Ele tem um nível de precisão que você consegue girar devagarinho. Veja lá. Está vendo? Ele vai girando mais devagar, mais rápido, mais devagar. Isso facilita você fazer umas tomadas aí de mais qualidade também. E o terceiro modo, que é basicamente, você vai apertar duas vezes aqui. Ele vai virar de modo suave, porém, ele vai permitir você controlar o celular nessa posição aqui. Virar para cá e virar para cá, o que é massa também. Vamos lá, dos dois lados. Então, são esses três modos de utilização apenas com o gimbal. E você vai utilizar a câmera nativa do celular. Lembrando que esse gimbal aqui, ele tem um aplicativo padrão, tá? Que você pode instalar através da Play Store. Vou mostrar para vocês aqui agora. O aplicativo é esse daqui, ó. Z1 Assistant. Então, você abre ele e você vai conectar no gimbal via Bluetooth, tá? Deixa eu tirar o celular aqui para ficar mais fácil. Lembrando que esse suporte aqui, ó. Ele é extremamente firme. Então, você não tem perigo aí do celular cair. Ó. Você pode simplesmente chacoalhar mesmo, ó. Que o celular não cai. As borrachas deixam ele bem firme mesmo. Tanto para cá, quanto para lá. Qualquer lugar que você mexer, você vai conseguir ter uma estabilização extremamente boa. E uma segurança grande também. Na hora de colocar o smartphone, você não precisa se preocupar. Bom, o aplicativo, como vocês podem ver aqui, é esse daqui. Ele vai ter uma... Para você conectar, basta acessar ele. Lembrando que o seu Bluetooth tem que estar ativado. Aí você vem aqui em Connection. Ele vai fazer uma busca no Bluetooth aqui do seu aparelho. Para localizar o Bluetooth aqui do Smoothie. Aqui, ó. Já localizou. Basta conectar bem rápido. Pronto. Ele vai te dar a quantidade de bateria restante. E algumas opções, tá? Você vai ter o controle remoto. Então, você vai estar aqui com... Por exemplo, se você deixar seu gimbal em uma posição. Estiver utilizando um aparelho. Você consegue conectar remotamente aqui. E fazer todo o processo de controle remoto nele. Depois disso, nós temos aqui o aplicativo de calibração. Básico. Update. Algumas configurações. Aqui, basicamente, você vai fazer os ajustes finos. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Porque é várias opções. Depois, no review, a gente mostra. E o aplicativo de câmera também. Nesse aplicativo de câmera, você consegue fazer o rastreamento dos objetos. Tocando no objeto e ele vai seguir, tá? Você consegue tirar foto. Utilizar o zoom aqui pelo gimbal. O problema é que esse aplicativo não tem uma qualidade tão grande igual a câmera nativa do seu aparelho. Provavelmente. Ou um outro app que você utiliza de câmera. Então, isso é um porém. Mas, se você for fazer aquele vídeo rápido e precisa de um rastreio, vai ser bem servido. Se não, você utiliza a câmera nativa do seu aparelho mesmo. E faz os vídeos utilizando os comandos diretamente no gimbal. Pra fechar o vídeo aqui das primeiras impressões, eu vou fazer um teste de gravação rápida aqui. No qual eu vou pegar a câmera frontal do Huawei Runner V10 e vou filmar e vou chacoalhar aqui. Pra vocês verem um pouquinho da estabilização com e sem o gimbal, tá? Então, aqui eu já estou gravando com a câmera frontal do Huawei Runner V10. E vocês podem ver, ó. Eu vou chacoalhar aqui e vou mudar de lado, ó. Então, ela treme bastante. Mesmo parado aqui, ó. Ela treme um pouco. Chacoalhando aqui, como vocês podem ver. Ela vai tremer. Não vai ter aquelas estabilizações legais e tudo mais. E agora, vou passar para o gimbal. Bom, pessoal. Já estou com o gimbal aqui ativo. Como vocês podem ver aí, estou filmando já com o gimbal funcionando. E aqui é a câmera frontal. Mesma configuração. Exatamente da mesma forma. E vou começar a fazer o mesmo teste, ó. Como vocês podem ver, estou tremendo daquela forma. Chacoalhando bem. Como dá pra ver, ó. Ele já dá uma suavizada bem legal. Então, ó. Mesmo pra eu mexer pra frente, pra trás. Jogar pra cá, jogar pra lá, ó. Ele vai fazer o movimento. Vai ter, lógico, uma trepidação um pouquinho diferente. Mas já é bem mais suave, ó. Olha que legal. Então, já não é da mesma maneira que você gravar diretamente com o celular, né. O que é bem bacana. Vamos falar a verdade aí. É top, né. Olha lá. E aí, pessoal. Estou fazendo um teste aqui de gravação com o gimbal, tá. Enquanto eu caminho aqui. Pra vocês verem a estabilidade. Eu tô num terreno aqui que é estrada de terra. Então, é bastante irregular. Tem uns buracos e tudo mais. Então, vocês podem ver aí a estabilização que a câmera tem com a utilização do gimbal. Aqui, ó. Pode ver aqui que é uma estrada de terra. Eu tô controlando o gimbal aqui pelo joystick, tá. Então, eu consigo mostrar um pouco mais pra baixo. Subir ele um pouquinho mais. E ir caminhando. Até trocar de mão, ó. Pra vocês verem como fica a estabilização. Bem bacana, ó. Se eu virar, o modo que eu tô com o gimbal, ele mantém aqui, ó. Onde a câmera tava focada. Então, ele vai ficar aqui. Então, eu tenho que virar. E jogar o joystick aqui pro lado. Pra ele acompanhar aqui. Mas é bem simples. A posição do joystick é muito boa. E muito preciso também. Então, você vai conseguir sem problemas aí. Utilizar o direcional do gimbal. E também gravar ao mesmo tempo. Então, esse gimbal você vai encontrar lá na GearBest. O valor dele tá aí mais ou menos por volta de 400 reais. O que é um valor extremamente baixo. Se a gente for levar em consideração que é um gimbal que tem bom acabamento. Estabilização de três eixos e tudo mais. Então, eu acho que vale bastante a pena. Vou deixar o link na descrição pra você conferir lá. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Aqui na descrição estão as minhas redes sociais. Principalmente no Instagram. Me segue lá. A nossa planilha de cupons. Estamos atualizando diariamente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho